E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, beleza? A gente está aqui com mais um vídeo de eu estar... É galerinha, e agora eu vou estar trazendo aqui um vídeo super top, é... Apareceu o Cyper G, né? O Cyper G é um personagem muito incrível, muita gente comenta aí nos comentários É... comenta aí nos comentários mesmo, porque muita galerinha diz que este personagem é Meta Story É Meta para Story Mode Então, vamos pegar, ele é da 3 segundos de SPA Então, muita gente já comenta aí nos comentários Antes de começar o vídeo, gente, vou só mostrar para vocês aqui o Estapé, já estou no level 52 Eu trouxe o vídeo, eu vou deixar nos comentários fixado aí, esse vídeo de como conseguir em 10 horas chegar no level 100 rapidamente Como eu trabalho de dia, então é... para mim chegar no 100 demora um pouquinho, mas beleza Gente, é o seguinte, é... eu já estou na 52, então para 100 salvado, 48 Ties E aí eu consigo o Ties 100 e todos em 100 e poucas horas ele libera Então, deixa eu ver quanto falta Esse aqui é outro muito bom, gente, é o Illumination É um personagem muito bom para... é... para Store Mode e Meta também É Meta para Store Mode Então, eu posso fazer vários decks aí, para Store Mode, para Rage, para todos os tipos de personagens, beleza? Então, é para todos os modos aí no All Star, né? Então, libera em 51 horas, já libera mais 20 Ties, vai até o 40, já tem outro personagem, o Sword Site, né? Então, é o seguinte, gente, quando eu colocar meus XP todos aqui, é... Ó, para vocês terem noção, olha o tanto de XP aqui que eu farmo aqui, galerinha Só usar Ivankov e coloco aqui e pronto, já é GG Tá vendo? Olha só, galerinha, tanto de XP, ó... Ó, eu trouxe no último vídeo como explicado para vocês Então, vou deixar fixado nos comentários esse último vídeo aí, beleza? Então, nesse tanto, eu volto com vocês Pronto, galerinha, já esvaziou um pouco do inventário aqui Vou mandar salve aqui para a galerinha, beleza? Porque eu falei para eles que eu estava gravando Vou mandar salve para Kaleb Davini Kaleb Davini Salve aí também para RIP Underline Void Gojo Salve também para, deixa eu ver... Também aqui Está muita gente aqui, ó RIP Underline Void Gojo Salve aí para a galerinha aí É ele, mano FX Underline Angel Também está aí, ó Partiu um churrasco Luke THT Não, Luke TH7Z Salve para a galerinha aí? Então, ele era alguma coisa do Jeff Blocks ou Empire Blocks Sim, eu sou tio deles Vamos lá, se mais enrolações, se mais delongas Gente, esvaziou aqui um pouquinho Agora tem um monte XP fazendo só o infinite mode extremo do primeiro mundo E a outra do segundo mundo Só o mesmo, praticamente, beleza? É simples, usado ILELELELELE ILELELELE 0174 Salve aí Vamos aqui rapidão Porque antes de bater a meta Já consegui no primeiro pitch, ó No primeiro pitch já consegui o personagem Aí o Cyper Já vamos fazer o showcase do Cyper Level 60 e 75 mais É o personagem Cyper Cyper É Cyper, né? G Um personagem muito incrível Vamos clicar na alimentação Selecionar XP Max Da Feed Ok Já vamos clicar confirmar Ó, galerinha Como eu falei Esse vídeo que tá fixado nos comentários É pra vocês fazer o O Star Pass rapidão Não precisa de macro Que nem o Tinetesk Só o GS Autoclick Que ele grava os movimentos aí Onde clicar Tipo eu uso sempre a Ivan Kov É um personagem muito top Mas agora tem muito personagem Ó, tá vendo o Cyper O Cyper Pg Vamos clicar Equipar Já vamos colocar o cadeadinho, né? Esse personagem é do inventário Ele é 500 Pra colocar Eu vou colocar em modo treinamento Porque assim, gente, ó Ó Quer ver aqui, ó Colocar o cadeadinho Pronto Vamos agora É pro modo É... No modo infinito não, gente A gente vai rapidão No modo treinamento Beleza? Você vai no modo infinito No mundo infinito, né? Aqui, ó Infinite mode Deixa eu ver se dá pra passar Acho que não Vamos aqui rapidão Infinite mode Vamos no modo Ilelele 017k Ó 4 Salve aí Pronto Vou gravar Vai gravar o showcase Sim, sim, sim Vamos lá Opa Agora clica aqui Misc, né? Opa Misc Pronto Training Vamos treinar Start, né? Já mandei salve pra galerinha Todas aí Super Underline Ó daí Salve aí Beleza? Ó, gente É simples É fácil E rápido De conseguir esses personagens Se vocês querem que eu trago um vídeo de De bugs aí Do All Status Defense Eu trago aí pra vocês Pra você conseguir todos os personagens De sete estrelas E vai sucessivamente Vamos aqui rapidão Vamos colocar de HP De vida dos personagens 1120 Tá bom isso aqui, né? Porque a gente Type Speed Menos um Não, acho que Acho que speed zero Punch Vamos descer aqui Vamos Spawn Vamos clicar aqui Cadê? Onde é que spawnou? Deixa eu ver aqui Onde é que spawnou? Aqui Pronto O personagem Já vamos clicar aqui Vamos lá Clicar no modo Alto Pronto Esse personagem Gente Ele dá O damage De início É 13k Segundo pro ataque 5 É o range É 40 O range Já é muito bom Pra colocar É 500 Pra dar o pre-grade O primeiro pre-grade É 2k Vamos dar o primeiro Primeiro pre-grade Ele já tá em Damage De 47.5 47.5 Deixa eu Vamos dar Spawn Spawn Pronto Aqui sim Pronto 47.5 É Card Damage De dano Segundo pro ataque 5 Range 40 Não mudou Mais um pre-grade O pre-grade 2 É Atualização 2 Damage 133k Meu Deus Tem que colocar aqui Os personagens Pra fortalecer Aqui né Deixa eu ver aqui Tá 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 Pronto Aqui tá bom Vamos colocar Spawn Pronto 4 de 100 Beleza Spawn Vamos lá gente Ó Pra vocês terem noção Agora tá dando 3.83 Milhões Tá sossegadinho Ele dá Damage De 133k Segundo pro ataque 5 Aumentou o range Mais 10 De range No pre-grade 2 O pre-grade 3 Damage 200 Ó Ele é muito Meta Pra Star Mode Dano De 224k 224k Olha De início Gente Só mais 3 E o pre-grade Já aumenta Pra 224k Vamos dar Mais um pre-grade O pre-grade Não tá gastando Muito dinheiro 18k 14k E aí vai sucessivamente 338k Segundo pro ataque 3 Então ele ataca Muito Obviamente Muito mais forte Muito mais rápido Olha o range Aumentou pra 90 No pre-grade 4 Damage de 338k Segundo pro ataque Muito rápido Muito rápido mesmo E o range 90 Então ele é muito Meta pra quem tá Fazendo aí Story mode Ou raid Também né Então o pre-grade Máximo Que é o pre-grade 5 Damage 717k 717k Segundo pro ataque Segundo pro ataque 3 E range Range 90 Isso é Inadmissível Inadmissível Vou clicar em colocar Codes Porque tem um código Que tá funcionando Só tem um código Que tá funcionando Perfeitamente Beleza Deixa eu só colocar aqui Porque eu tenho certeza Que ele vai conseguir Destruir aqui Vamos colocar aqui Rapidão Pronto Tá bom né Galerinha Então o personagem Pra mim Eu achei Veróis Agora o ataque Não tá mostrando muito Gente A qualidade do ataque Ou é porque ele é um personagem Muito Ele é tipo um Olha só galerinha Olha só galera Olha só galerinha Ele Isso é Nossa senhora Deixa eu ver aqui Viu Aqui é poderoso Vamos colocar Mais um pouquinho De damage Vamos spawnar aqui Vamos lá Power flow Mais um brigade Mais um nits Se eu ver o que ele vai fazer Coisa poderosa Ele está dando Simplesmente De 15.16 milhões Vamos colocar o código Rapidamente Quando ele está atacando O código é fácil Gente É Neo Star Pass 69 150 Stardust É o único código Que está funcionando Aí no jogo Beleza Se você saber Que tem algum outro código Que está funcionando Comenta aí nos comentários Pra mim estar trazendo Tá vendo E aqui ele vai Com certeza vai ganhar Porque o poderoso Está com 7 milhões Não é só Se ele tivesse aqui Tipo com o buff Com o buff Da idol Ou de qualquer personagem Já teria detonado Porque ele ia de 717k Ele ia aumentar Será que pode colocar 8 Deixa eu ver É 8 sim É inadmissível Gente Então ele é muito Meta Pra story mode Muito meta mesmo Pra rage Pra qualquer coisa Olha só galerinha Ele é tipo Ele é tipo Uma coisa que faz Muito rápido Tipo um personagem Vamos dizer Um bailarismo Um personagem Que faz as coisas Tudo tipo Na escuridão Que a gente não vê nada Tipo Olha gente É porque se foge da mente Mano Olha que top galerinha Então vamos lá Ele é terra O Roller Deu-se é Dark Enermis Esse personagem Não vai sair do meu deck É um personagem É tipo Ivan Kov Um personagem Muito bom mesmo Mas é isso gente Se vocês quiserem mais vídeo De aula estátua defesa Comenta aí nos comentários Então é isso Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho E valeu E valeu